e salve tropa tranquilidade bom acabei de acordar já encheram instagram ali caralho saiu a diz no moita pá eu ia reagir lá ontem rapaziada mas deixei para hoje mesmo para deixar como coisa daquele jeitão pá mano saiu a diz tô falando que a dizer para o dia tá ligado lá no canal do moita pá eles falam várias coisas mano o nome da diz é buchite eu vou estar reagindo a música mas antes eu pedi para você que tá assistindo deixar o like e outra mano quem tiver vendo esse vídeo e tá vendo a diz por aqui comenta no vídeo do moita vim pelo charlie santos ligado comenta vim pelo charlie santos que vai estar ajudando o meu corre e ajudando o corrido muito ligado então quero ver geral fazendo isso beleza primeiro link da inscrição vamos para cima tropa vou reagir aqui vídeo clipezinha muita treta tá ligado canal detalhava com mil inscritos ontem mano tá ligado hoje já está com 2 mil vamos lá se inscreva no canal dele também que é importante mano pulando papo reto então vamos lá 321 e play eu quero eu posso eu busco minha cota falou que não tem cadê o orçamento no clã arrombado me deve uma nota vai do tua casa e te pego lá dentro não cobro na net cobro na street peça cromada não tô nem vendo tirou do sua bela que vai correr junto vai virar defunto porque tá devendo o salve é geral pra oportunista é outros 500 se eu ver na rua reúne a galera e faz videozinho falar que é mentira e pede desculpa perco meu tempo que esses arrombado mas se eu perder eu tiro sua vida tem bala na agulha destravo a peça assim que começa o fim da sua vida vai correr de nós quando ouve me após se bater de frente é teu apresenta se eu for na tua quebra meus mano te quebra sua boca acorda com fórmiga dentro é banho de judas não é grande família bob ver seu bolso é piada pros cria se vê no olhar verdadeiro cria nós é jóia rara fez bijuteria chamou de família deu faca nas costas chamo já farei para dar uma resposta Thiago e leozinho te abandonaram tá baseado na minha porta criado na rua nós não joga fácil não fica apagando o difuso pro alto presa no olhar resolve no ato se quiser resumo eu assino embaixo calcha no crau pa e na aldeia bob comemora tem mil está feliz batalha cunguinho tudo planejado pede pro javares soltar o madiz bob arrombado nunca me deu nada 23 minuto tô na sua quebrada sessão da aldeia faz dança da chuva se eu tô na ideia a chuva é de bala fui do corre louco das ruas do centro pra nunca faltar as nota de 100 quero sua alma se você tirar a comida da boca do filho de alguém nunca vi na rua que vida bandida se me vê na rua comédia atravessa queria ser trap vocês conseguiram nesse tabuleiro eu que mexa as peças sem slive tweets ou terror da city eu bota no pé vocês da maldade quem tava no início viu que era difícil se for da aldeia me liga mais tarde me liga me liga me liga me liga mais tarde se for da se para eu vou estar treta me liga mais tarde acho que é o bob ali que tá ligado para esse tipo uma sós entre aspas tá ligado bom rapaziadinha vou ler aqui o que eu vou falar o que eu achei mano simplesmente assim gostei da música direto tá ligado ataques diretos ali citou o nome de quem fez tal coisa tá ligado daí citou o cão assim ah o cão arrombado me deve uma nota tá ligado certo para fazer uma referência aí o um dos donos da aldeia tá ligado aquele que respondeu o crau que não sei se vocês estão ligados teve também uma rima lá que ele fez assim a a tiago leozinho tinha abandonado tá ligado daí tava sem artista vem nas costas porque tipo assim se parar de batalhar na família talvez por algumas atitudes aí enfim tá ligado mas daí ele jogou na cara botou citou o nome dos cara mesmo foi muito é bravo papo reto outra coisa que eu quero falar aqui ó eu achei muito punch na hora que ele vai assim a não sei que ele não olhar não sei que era o ato se quiser azul eu assino embaixo tá ligado assumindo o bagulho mesmo tá ligado e é isso mano vamos ver outras frases que eu achei muito foda aqui achei engraçado mano no cão chama o krauk pra ir na aldeia bob comemora tem viu está feliz depois chama o jaffari para fazer uma distra eu também achei foda a rima ali ó vocês são aldeia fazem dança da chuva servindo a minha ideia chuva de bala ficou muito forte isso aí vai também rapaziadinha sei foi a dias do muita treta gostei bastante da cima tem bastante rimas de efeito tá ligado rapaziadinho eu gostei disso e inclusive eu pedi o que mano eu quero que vocês compartilhem bastante esse vídeo aí pra poder crescer o canal do moita treta que por porra mano tipo assim vamos analisar tá ligado não sei maldade o que o que o moita tem de views assim canal de batalha mano ele não tem o canal dele tá ligado em lindos inscritos então muita gente conhece ele não é inscrito no canal então que eu vou fazer mano vão comentar lá na música dele vim pelo charles santos e se inscrever no canal dele também tá ligado e é isso mano só ficou foda papo reto tamo muito e muito obrigado pela sua audiência rapaziada e vocês estão vendo esse vídeo para você deixar o like inscrever no canal é isso aí rapaziada tamo junto